Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oss e hoje eu trago mais um vídeo pra ajudar as pessoas que estão passando por algum tipo de problema, tá? Esse vídeo aqui tá liberado pra você baixar, pra você upar no seu canal, pra você colocar no Facebook, pra você botar no seu site, pra você usar como você quiser, tá? Esse vídeo aqui tá com a licença liberada, pode pegar e espalhar o máximo possível, afinal esse é o objetivo do vídeo, o objetivo desse vídeo não é ganhar dinheiro, mas ajudar as pessoas que precisam. E hoje eu vou falar sobre a depressão. A depressão aí, né, que é uma doença que seria considerada um mal do século, hoje todo mundo tem depressão, né, ou grande parte das pessoas tem, e eu vou explicar algumas coisas sobre a depressão e como você pode fazer pra superar ela, sabe? Pra você conseguir ter a sua vida mesmo tendo depressão. Bom, vamos ao início. O que é a depressão? A depressão é uma doença que se manifesta na pessoa das mais diversas formas. Basicamente existem duas formas, né, ou dois modos de depressão. Existe a depressão biológica ou genética e existe a depressão psicológica ou mental. Tá? Quais são as diferenças? Isso aqui é só uma explanação, tá? Isso não é cientificamente embasado, tem muito mais que isso, mas eu tô simplificando pra vocês. No caso da depressão biológica ou genética, que é o meu caso, a pessoa tem depressão devido a uma deficiência no organismo, tá? Assim como uma pessoa, sei lá, nasceu sem movimentação de uma perna, ou sei lá, tem propensão a câncer, As pessoas que têm esse fator biológico e genético vão ter depressão independente de como elas agirem, tá? Então no meu caso, na minha família, eu tenho histórico de depressivos. A minha avó era depressiva, a minha irmã também, eu tenho tias que também sofreram de depressão. E no meu caso, eu junto de um profissional, né, habilitado, que é um psiquiatra, uma pessoa que estudou pra entender esses fenômenos, identificamos que a minha depressão é biológica, ou seja, eu não posso parar de tomar remédio, tá ligado? Não é aquela coisa assim, quando você estiver melhor, você para. Como a minha depressão é biológica, pode ser que eu tenha que tomar remédios antidepressivos, daí o nome, né, que combatem a depressão, pelo resto da minha vida. E não tem nenhum problema com isso, desde que eles não causem efeitos colaterais, né? Então, esse é um tipo de depressão. Agora existe o outro tipo que é ainda mais comum, tá? Porque essa depressão genética, ela é um pouco rara, digamos assim. Hoje as pessoas têm depressão por fatores psicológicos, fatores externos. Ou seja, digamos que você foi... Você perdeu a sua mãe, tá ligado? Sua mãe faleceu e você sentiu muita falta dela, ela te apoiava. E aí você começou a ficar triste, você começou a... Sabe ficar largado, querer só ficar na cama, não querer sair do quarto. Ou sei lá, você tinha uma namorada por seis anos e ela te deixou. E isso doeu muito em você, você não aguentou o impacto emocional que isso aconteceu. Que isso provocou, na verdade, né? E aí você desenvolveu depressão. Então vocês entendem a diferença? Existe uma depressão biológica que independe da pessoa. E existe uma depressão psicológica. Que depende e que pode ser controlada apenas pela mudança de vida da pessoa e dos seus pensamentos. Bom, independente da depressão, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeiro, cara, você tem que ir até um especialista. Aí você vai me falar, cara, mas eu não tenho dinheiro pra pagar um psicólogo ou um psiquiatra. E eu concordo com vocês. É muito cara uma consulta, é uma coisa que nem todo mundo pode ter acesso. Porém, eu conversei com a minha tia, que ela já é gerente de posto de saúde há mais de 20 anos. E ela falou que todas as unidades de atendimento de postos de saúde das cidades possuem encaminhamento para psiquiatras pelo SUS. Psiquiatras e psicólogos. Ou seja, você pode ter que esperar um pouco, né? Não é aquela coisa que as pessoas ficam anos em filas pra cirurgia, sabe? Você tem que esperar só um mês pra uma consulta. Uma coisa assim. Mas você pode procurar o posto de saúde e agendar uma consulta com o psiquiatra pra ele te diagnosticar. Essa é a primeira questão. Pra vocês terem noção do que você tá enfrentando, você vai precisar de ajuda profissional. O que eu vou dizer é que vai te ajudar, mas eu não sou a pessoa que tá habilitada pra isso. Eu não estudei psicologia, não estudei medicina, não estudei psiquiatria. Então, assim, primeiro passo. Você vai procurar um profissional. Tá? E isso é muito importante. Segundo passo. Você diagnosticando, você sabendo o que você tem. Tá, você descobriu. Eu tenho depressão. Aí, você vai ter que primeiramente aceitar. No começo da minha depressão, que começou há mais ou menos 8 anos. Essa depressão, no meu caso, que seria biológica. Eu não aceitava a depressão. Sabe? Eu achava que eu estava sendo fraco. Que depressão era coisa de gente que não tinha força de vontade. E que eu podia superar e não precisava de remédio nenhum. A minha frase-chave, a que eu mais repetia no meu dia a dia é. Eu não preciso de remédio pra me fazer feliz. Né? Pra ser feliz. Só que, com o tempo, eu fui fazendo tratamento e eu fui entendendo que a depressão necessita de medicamentos. Por mais que essa depressão seja só psicológica, ou seja dependendo só de um evento que aconteceu na sua vida, você precisa desse suporte. Se os medicamentos existem, eles estão ali para serem usados e pra te auxiliar. E, cara, faz muita diferença. Então, primeiro você vai e pega um diagnóstico. Segundo, você vai ter que aceitar que você tem depressão. Você não pode ter vergonha de falar pras pessoas isso. Você não deve se sentir menor que as outras pessoas. Você não deve, sabe, esconder esse fato. Porque não é uma questão que você escolheu. Sabe? É uma doença como qualquer outra e precisa ser tratada. Não sinta a culpa por ter depressão. Então, canaliza isso que você sente pra melhora. Sabe? Pensa, tudo bem, eu tenho depressão. Vamos enfrentar, tá ligado? Vamos resolver isso. E aí a gente chega no terceiro ponto. Bom, depois que você procurou ajuda médica e você aceitou, o trabalho agora é com você. Porque é assim, ó. A medicação, ela vai te ajudar a segurar a depressão. Porém, se você não fizer a sua parte, não existe médico no mundo que vai conseguir lhe ajudar. Não existe pessoa no mundo que vai conseguir te tirar de uma depressão se você não se esforçar. No início da minha depressão, eu ficava muito tempo trancado em casa, sabe? Eu tinha meio que um receio de sair porque eu não queria que as pessoas me vissem assim e eu não via objetivo, sabe? Eu me sentia toda hora triste, abatido e eu sentia que eu era inútil, sabe? Que eu não conseguia fazer nada. Isso é um pensamento depressivo muito comum nas pessoas que tem essa doença, tá? Por isso que eu chamei de pensamento depressivo, né? E nesse caso, o que você tem que fazer é justamente o oposto. Cara, tá triste? Tá mal em casa? Sai, velho. Sabe? Não importa o que você vai fazer. Dá uma volta ao teu centro da cidade, vai comprar um pãozinho, vai conversar com um amigo. Se um amigo te convida, sei lá, pra ir no shopping e você não tá muito bem, cara, faz um esforço, sabe? Levanta, cara. Você consegue, sabe? Eu passei por todas essas etapas e é por isso que eu tô falando pra vocês. Eu não sou alguém que leu num livro e por isso tá passando essas coisas. Eu vivi isso. E eu ainda vivo. Então, eu sei como vocês podem conseguir. Pô, se eu, que sou uma pessoa com qualquer outra, consigo combater depressão, você também consegue. Não existe diferença nenhuma entre eu e você. Sabe? Você tem tanta força de vontade quanto eu tenho. Eu tenho certeza disso. Então, terceira dica. Não se isole, tá? Quarta dica. Você vai ter que se focar em alguma coisa, tá? Digamos que, sei lá, você tá no ensino fundamental ou no ensino médio, sabe? Na escola. E você tem muito tempo livre, né? Que a gente chama de tempo ocioso. Saiba que esse tempo é o pior inimigo do depressivo. Esse tempo é o tempo que a pessoa vai se jogar, vai começar a pensar besteira. Ah, que eu não sirvo pra nada, que o mundo seria melhor sem eu, que eu não consigo fazer nada. E aí, isso vai alimentando. Aquela bola, sabe? Às vezes, o problema é que seria desse tamanho, você vai gerando uma bola de neve gigante de problemas. Então, você tem que ocupar seu tempo. Olha, cara, as pessoas usam o tempo delas pra diversas ocupações. Você pode arranjar um estágio pra trabalhar em algum lugar. Você pode ir trabalhar na caridade, sei lá, tipo, recolher alimentos, visitar asilos. Você pode usar esse tempo pra estudar. Então, começa a ler livros, o que te deu sua felicidade, sabe? Tipo, no meu caso, eu gostava de ler Percy Jackson, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Coisas que, assim, vão te deixar feliz, sabe? Outros preferem jogar, jogar videogame. Outros assistem séries. Outros gostam de passear pela cidade. Sabe, tem uma infinidade de coisas, mas ocupe seu tempo. É muito importante que você não deixe esse tempo ocioso ficar aí te prejudicando. Porque se você deixar que você tenha um tempo separado, sabe? Um tempo que você não faz nada, aí a depressão ataca. E aí, vamos pra minha próxima dica, então. A minha quinta dica. Você tem que se aproximar de alguma forma de lugares de energia boa. Sabe aqueles lugares de tranquilidade? Eu sei que muita gente que me assiste mora em grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e tantas outras capitais e cidades do país que tem uma vida estressante. Todo mundo corre, todo mundo reclama, a pessoa tem medo da violência e aí tem medo da crise. Cara, você tem que aproveitar um tempo pra você se tranquilizar. Cara, sei lá, vai até uma praia, vai até o parque da sua cidade, vai até um jardim. Sabe, vai a algum lugar que você encontre um pouco de paz. Larga um pouco essas preocupações e naquele momento é você e a sua tranquilidade. Porque é assim que você vai descarregar as energias que você tá segurando, sabe? É assim que você vai conseguir aliviar a sua tristeza e que a depressão não vai conseguir te derrubar. Então, procure ter pausas nessa rotina louca que a gente tem. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes você trabalha o dia todo e de noite ainda tem faculdade, ou sei lá, você tá sempre compromissado, mas reserve um tempo pra desligar um pouco o botão da preocupação e se tranquilizar. Isso é muito importante pra um paciente depressivo, tá? Vamos para o sexto passo, então, né? O sexto passo é você mudar a maneira de você pensar e de você agir. Parece idiota isso, né? Porque você pensa, ah, mas isso aí não vai resolver o problema? Vai. E vai mesmo, eu falo por experiência própria. Quando você já começou a se medicar, você não tá se isolando, você tá ocupando o seu tempo, você tá aproveitando a natureza, você não tá mais se vitimizando, o que é muito importante, você vai conseguir sair dessa. Então, nessa mudança de pensamento, tire da cabeça que você é a vítima. Tire isso da cabeça. Fih, pare de pensar, coitado de mim, mas eu era tão alegre, ai que droga, e eu não queria estar assim. Cara, esses pensamentos só vão te puxar pra baixo, não ajuda em nada. Desculpa, mas ninguém gosta de vítima e eu vou mandar uma real pra você. Por pior que seja o seu problema, tem gente numa situação pior. Então, assim, vamos parar de ficar nos vitimizando, de ficar dizendo que a vida é uma droga, que a nossa vida é ruim, que os outros estão melhores, porque tem muita gente que sofre muito mais que você. Isso é uma coisa que uma pessoa disse, isso na minha cara, isso me ajudou muito. Parece cruel, sabe? Parece um tapa na sua cara. Mas ajuda. Entenda que todo mundo tem problemas, todo mundo tem complicações e todo mundo passa por fases difíceis. Você não é o primeiro e você não é o último. Então, tira da cabeça essa ideia de vítima. Quando você tirar isso e você entender que você é só mais uma pessoa passando por um problema e que você tem amplas condições de superar como qualquer outra pessoa, você vai começar a melhorar. Vamos lá, minha sétima dica pra você, tá? Isso é uma dica que a gente pode interpretar de duas formas, tá? Bom, primeiramente, vamos fazer pela regra número um, tá? Você tem que ter esperança. Você tem que acreditar que você vai melhorar. Mesmo que você esteja na pior fase da sua vida. Que você esteja numa depressão profunda e tá tudo dando errado, e sei lá, perdeu o emprego, o namorado deixou. Ou, sabe, quando o universo parece conspirar, como todas as coisas acontecem ao mesmo tempo, você tem que acreditar que vai melhorar. Confia no que eu tô dizendo. Não existe situação ruim que dure para sempre. Ninguém vai sofrer pelo resto da vida. A não ser que queira sofrer. Aí é uma opção da pessoa. Mas, as coisas vão melhorar. Acredita que você tem a força. Você consegue vencer. Sabe? Tipo, não tem. A barreira tá ali. Depende de você passar ou não. Ninguém vai fazer isso pra você. Então, acredita que você pode. Aí a gente entra no segundo ponto. Para aqueles que creem em alguma religião, e eu respeito totalmente quem não crê, eu não tenho absolutamente nada contra quem é ateu, contra quem não tem crença nenhuma. Tá ligado? Não é esse meu ponto. Eu acho que cada um acredita no que quiser. Se não precisar acreditar, o importante é você estar feliz com a sua crença. Se você está feliz, cara, não importa a crença que você tenha. Continua ali, que você tá bem. Bom, mas agora para as pessoas que têm algum tipo de crença. Na verdade, o que me ajuda muito é rezar. Sabe? Fazer uma oração. E eu, pelo menos, a minha crença é que existe alguém olhando por nós. Cada religião chama de uma forma. Tem gente que chama de Alá. Tem gente que chama de Deus. Tem gente que chama... Cara, tem diversos nomes, sabe? Tem gente que segue os ensinamentos de Buda, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de São Francisco de Assis, de Jeová. Sabe? Existem diversas crenças. Mas saiba que existe alguém olhando por você. E a questão que eu quero falar para você é que você vai rezar, você vai pedir, mas se você ficar só pedindo, sabe? Ficar só se vitimizando e ficar esperando que caia do céu a solução, sabe? Literalmente, cai uma caixa aqui, olha só, abri e caiu uma depressão. Você não vai conseguir resolver nada. Você vai ter que desenvolver uma fé. Confie que as coisas vão melhorar. Faça o seu melhor e acredite que você vai conseguir. E isso vale para qualquer coisa na sua vida. Não só para a depressão. Se você tiver confiança, tiver fé, tiver fazendo as coisas certinho, não tiver prejudicando os outros, e ter persistência, você vai conseguir. O impossível é uma palavra que não deveria estar no nosso vocabulário. Porque, na verdade, você não deve considerar nada como impossível. Porque se você começa alguma coisa, tipo um tratamento de depressão, e você já acha que não vai dar certo, você já foi derrotado. Desculpa, mas você não vai se recuperar. Se você não mudar esse pensamento ali e acreditar que tem alguém olhando por você ou que você consegue, você não vai conseguir vencer e melhorar nada na sua vida. Absolutamente nada. E aí nós vamos para o último ponto. você vai compreender com o passar da sua doença que isso vai mais te ajudar, vai mais te fortalecer do que te enfraquecer. Parece absurdo o que eu estou falando agora para você aí que talvez está entrando numa depressão e está muito mal. Mas você vai agradecer pelo que aconteceu com você. Eu, pelo menos, agradeço pela minha depressão. Cara, eu era uma pessoa que não tinha foco nenhum na minha vida. Eu era uma pessoa, sei lá, até os meus 15 anos que foi quando começou a minha depressão que estava à toa, que não ligava para ninguém, sabe, assim, que estava fazendo no meu mundinho fechado. A depressão me abriu os horizontes de uma maneira que eu nunca conseguiria sem ela. Eu consegui perceber, sabe, coisas que aconteciam no mundo, pessoas que precisavam de ajuda, caminhos que eu poderia seguir na minha vida, opções que eu tinha que eu não via antes. Então, assim, antes de você reclamar, de qualquer coisa que acontece, pense, o que que isso pode me ensinar? O que que isso pode me ajudar? No começo e no momento que você está passando, vai ser um sofrimento, você vai chorar, você vai ficar triste, você vai sentir dor. Eu não estou dizendo que você não vai sentir isso, isso vai acontecer. Mas quando a tempestade começar a acalmar, você vai perceber que valeu a pena. E mais, você vai ter a ferramenta para ajudar outras pessoas que vão estar passando por isso. e é por isso que eu peço que esse vídeo vocês compartilhem o máximo possível. Mostrem para pessoas que vocês conhecem que estão em depressão ou que estão tristes ou que acham que a vida não tem jeito. Sabe, divulguem para os seus pais, para os seus parentes, para os seus amigos e não precisam. Se você quiser upar no seu canal e divulgar o seu link, divulgue, cara. Como eu disse, o importante não é quantas views eu vou ter nesse vídeo, mas quantas pessoas podem ouvir essas palavras. Que se eu tivesse ouvido essas palavras quando eu comecei a minha fase depressiva, teria sido muito mais tranquilo de eu enfrentar. Então eu acho que quando a gente sofre, quando a gente tem um sofrimento, a gente tem que aprender alguma coisa com isso. E o que eu aprendi, eu quero passar para vocês. eu não sou o dono da verdade, eu não sou qualificado em psiquiatria, psicologia e medicina, eu posso estar errado em várias coisas que eu falo, mas sabe o que eu falo é de coração, eu falo com a experiência que eu tive. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, eu estou aqui para passar o que conseguiu me ajudar e o que eu acredito de coração que pode ajudar você. Então galera, passem isso adiante, conversem, debatam, não tenham vergonha da depressão, porque vocês podem vencer. como eu disse, vocês não são os primeiros nem os últimos a terem isso. E vocês têm toda a força dentro de vocês para vencer. Contem com a sua família, contem com os seus amigos, sabe? Vejam histórias de superação, vejam histórias de pessoas que conseguiram vencer a depressão e vocês também vão conseguir. Porque muita gente que está me assistindo não tem noção da força de vontade que tem dentro de si. Às vezes o medo, a inveja, o ódio, as doenças, acabam mascarando isso. Mas todo mundo tem uma força muito grande, cara. Muito grande. E você consegue superar qualquer barreira, não importa a altura do muro, você vai subir ele. Sabe? Eu não sei se vocês entenderam a minha analogia. Mas acredite em você, tenha fé, busque ajuda e não se revolte. Assim, você vai melhorar e você vai ver como a vida das pessoas ao seu redor também vai ficar melhor. Eu vou ficando por aqui. Então, galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Mande lá no Facebook, mande na minha fanpage que eu estou aí para ajudar. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo aqui no canal, Guilherme Oss. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!